Olá! Ainda que vem... ... Sol? Não. Ainda que vem da linda. Já chegamos a Bristair, Boa e Andrada. Sou uma cidade em Colama. Ainda que tinha com vocês. Estamos, são uma sonda que está em mim com o meu colega. Ainda que se chamou. Aba aba aba. Aba aba aba. Aba 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 aba. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É como um caos. Tem um barato. O que é isso? Se você quiser dar uma coisa, você vai dar uma coisa. O que é isso? O que é isso? Não, eu vou fazer. O que é isso? O que é isso? É uma coisa que ele vai se descer. Vamos lá para a paz, os dias são para a paz. Então, o que é isso? Eu vou fazer. O que é isso? Doito! Eu tô só pra ser Pô, eu tô correndo É pô, é pô, vem Eu tenho fibra Outer, on encha-shin n'norsche-vos-a-ftr. Arjun, забери, por favor, o que é interessante, скажi. Awa-rajeta-musha. 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 Espustijs, por favor. Eche'o busdrejs. Espustij. Sinterman. Sinterman. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. O que é isso? O Percan, poupol, jogaram. Acho que tem. La gente tem que ir. É que você está aqui. Sim, tá? Sim, tá? Você foi? Ah, é que você foi aqui? Assim que tá aqui. Eu acho que é um prédio. Eu não vi um prédio. Eu não vi um prédio. Vá, eu não vi um prédio. É um pouco mais É um pouco mais É um pouco mais Parece que não está держa Tem que ter duas Você é sério? É sério? É sério Tente Você está sentindo? Vida, vida Não é uma coisa mais É sério Vida 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.